Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo e bem-vindo. Na aula de hoje nós vamos aprender a como subir um arquivo de legenda aqui para o YouTube, fazer o upload do arquivo. Então você vem aqui na sua logo, você vai clicar em YouTube Studio, apareceu a página aqui do seu canal, no painel, você vem nessa barra de rolagem, desça ela, vai em legendas, é uma possibilidade também. Você vem aqui na legenda que você quer, eu vou vir nessa daqui, eu clico na setinha, perceba que tem três legendas, uma é a portuguesa, essa é a idioma que eu programei o meu vídeo e aqui o automático. Então você clica aqui em adicionar, lembrando que você já tem que ter a legenda, se você quiser ver como que edita uma legenda, eu estou deixando o vídeo aqui em cima. Às vezes pode apresentar assim para você sem nada, como também pode aparecer na imagem que eu estou mostrando do lado. Então você clica em enviar arquivo, caso aparecer na imagem que está mostrando do lado, você clica nos três pontinhos, enviar arquivo. Sempre com marcação de tempo, continuar, e aqui você vai pesquisar onde que está o seu arquivo, no meu caso, estou com ele aqui na pasta download. Então você clica, ele é um arquivo de bloco de notas, abrir, e você vai fazer alguma edição, caso precise. Você tem aqui a barra de rolagem aqui embaixo também, para você ir digitando conforme o tempo. Clique em publicar, que ele vai publicar agora no português Brasil, que é a legenda do seu vídeo. E aí se você analisar, você tem aqui as legendas, ok? No outro vídeo eu vou mostrar como que faz a exclusão dessas legendas aqui. Então assista também o próximo vídeo que eu estou deixando no card aqui em cima. Muito obrigado, não deixe de se inscrever e curtir, comente abaixo se deu certo, ou se tem alguma dúvida. Deixo aqui meu forte abraço e até breve.